Qual a importância desse momento, a importância dessa unidade para a empresa, para os negócios da AgroSeries Peekings? Bom, obrigado pela presença. Para nós é uma alegria muito grande estar inaugurando essa central aqui hoje. A importância é grande, porque esse é um projeto que está encerrando um ciclo de investimentos que começou em 2013, com a nossa primeira central desse tipo em Friburgo e Santa Catarina. Na época, o que predominava no Brasil era o produtor ter a sua própria central de inseminação e fazer o seu sêmen. E seguindo uma tendência da Europa e dos Estados Unidos, a AgroSeries Peekings entendeu que poderia ser uma vantagem estratégica para o sinocutor nós prestarmos esse serviço para ele, já entregarmos a dose de sêmen pronta duas a três vezes por semana na propriedade dele. Começou em Friburgo, modesto, 400 machos e logo se tornou um sucesso com a qualidade que a gente garantia, com a questão da logística de entrega. Fizemos parcerias com empresas de logística de órgãos para doação de material para exame biológico, ou seja, que trata com produtos perecíveis. Então, isso foi um diferencial do nosso negócio. E aí foi crescendo, a adoção foi muito grande. Então, hoje nós já temos aí próximo a 40% do nosso mercado de machos terminadores sendo atendido via sêmen. 60% ainda é macho. Mas nós cremos que dentro dos próximos três a quatro anos deve inverter e nós vamos ter a maioria dos nossos clientes recebendo o sêmen e não mais o macho. Então, e aí após praticamente 11 anos, nós já estamos inaugurando aqui a nossa oitava, o DG, Unidade de Disseminação de Higienes, no Brasil. E contamos com outras três na Argentina. Fala um pouco da escolha desse local aqui. Por que Mato Grosso do Sul? Por que aqui nessa região? Nós não tínhamos uma central na região centro-oeste. Então, atualmente a gente abastece a suinocultura do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e parte de Goiás com o DG que nós temos em Minas Gerais, e uma que nós temos na região do Triângulo Mineiro e uma que nós temos na região noroeste do Paraná, em Paranavaí. Como a suinocultura do centro-oeste está crescendo, passando por um período de grande crescimento, em especial o Mato Grosso do Sul, com os sistemas da Seara, em Dourados, e três cooperativas da Aurora. A Aurora tem um abatedouro em São Gabriel do Oeste que vai crescer, deve dobrar. E ela tem as cooperativas Coasbo, a cooperativa Alfa e a Copérdia de Santa Catarina que estão migrando para cá para investir. Então, nós cremos que o Mato Grosso do Sul seria um local ideal e mais localizado na região central do estado. Por que? Além de abastecer o estado, nós iremos abastecer também o estado do Mato Grosso, principalmente as regiões de Rondonópolis, Primavera do Leste e também alguma coisa ali em Nova Moutum, Lucas do Rio Verde. E especificamente nesse local, porque nós olhamos muito isolamento. Você tem que estar numa região que produza, mas num polo onde não tem tantos suínos. E Campo Grande, em especial nessa rota aqui, não tem muito suinocultura, é uma região mais de uma terra mais para produção de eucalipto, tem algumas areeiras aqui na região. Então, não queremos nem que muita agricultura vai vir para cá e aí a gente queria um lugar que tivesse esse isolamento. E boa logística, 25 quilômetros da capital, mão de obra vai vir de lá. Então, foram uma série de razões aí. Por tudo que você está falando, Alexandre, vocês estão acompanhando o desenvolvimento da suinocultura, mas também estão contribuindo para isso, né? Como é que é essa conexão? Olha, a história da empresa, a AgroSeries Peak, ela deve completar 50 anos e mais 3 anos, né? Já temos 47 anos. Ela nasceu na época que não existia o suíno híbrido, era só o suíno de raça pura. Então, ela começou com essa proposta de trazer a tecnologia para o suinocultor brasileiro e para ele poder aproveitar o máximo do potencial genético do nosso animal, ele precisava ter uma nutrição diferenciada, ele precisava ter uma mão de obra, uma instalação, uma gestão. Então, a gente, o grupo AgroSeries acabou se envolvendo com várias dessas frentes, né? É uma empresa que também tem nutrição animal. Por muito tempo, a AgroSeries Peak, ela era distribuidora de um software de gestão e hoje a gente não tem mais isso, mas a gente envolve muito no serviço técnico. Serviços de produção, reprodução, a parte ambiental, a parte de bem-estar animal, a parte de indústria. Então, a gente procura cercar o nosso cliente daqueles serviços que são muito importantes para que ele possa obter o máximo do potencial do nosso animal. A genética é um dos componentes da cadeia produtiva. É um componente importante? Sem dúvida. Mas sozinho você não consegue ter aquele potencial. Então, a gente tem uma gama muito completa de serviços técnicos que junto com o nosso cliente a gente procura trazer uma melhor rentabilidade para ele. Então, sim, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse desenvolvimento da suinocultura brasileira. Para mim, particularmente, é um orgulho muito grande esse projeto aqui. Eu sou daqui, eu me criei aqui, formei aqui, trabalhei na Agroceres por quase seis anos aqui no estado. Então, muitos dos clientes que estão aqui, eu conheço eles há 30 anos. Alguns começamos juntos, eu trabalhando na empresa e eles nas suas atividades. Então, é um orgulho de voltar depois de um tempo aqui e ter um projeto muito moderno. Não tem nenhuma unidade de disseminação de genes nas Américas deste tamanho, com essa tecnologia e com baia coletiva, pela IN-113. Não tem nenhuma. E aqui nesse estado, a gente tem tanta gratidão e alegria de estar aqui. Você comentou que a inauguração dessa unidade completa um ciclo de investimentos que vem desde 2013. Mas você também me falou que tem várias possibilidades de continuar crescendo. Isso dá indícios de um novo ciclo de investimentos? Olha, a gente vai dar uma parada agora. A gente fez muitos investimentos nos últimos especial 5, 6 anos. Nós instalamos uma granja que a gente chama Núcleo, no estado do Paraná, em Paranavaí, de 3.600 fêmeas. Foi um investimento muito grande do grupo, para que nós temos uma independência, uma autossuficiência em genética do Hemisfério Norte, que tradicionalmente se importa. Foi um investimento muito grande. E temos objetivos, por mais de 5, 6 anos, de aproveitarmos, capitalizarmos sobre esses investimentos. Nós entendemos que algumas agroindústrias grandes, que até estão aqui presentes, elas têm capacidade de fazer as suas próprias centrais. Por isso que não está contemplado 100%, está completado 60%. Mas amanhã é possível, de repente, que alguma dessas agroindústrias nos contate e fale, vamos tentar estudar uma região para ser atendida com o sêmen de vocês. É o que aconteceu com a Seara aqui em Dourados, que é um orgulho para nós. E aí pode mudar essa equação. Mas isso não está previsto no curto prazo, porque a gente está encerrando um ciclo grande de investimentos e vamos tentar agora capitalizar isso aí. E aí 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 Obrigado.